Agora entre Marcos Paulo e Marcos Canal Sinuque no Recanto A oferecimento Vamos em bola 6 Você vai dançar Vai dançar Que jogo bonito O campeão está no meio Muito bom A oferecimento É de Belo Recanto Marcos Paulo e Marcos Marcos e Marcos Paulo Ao vivo Canal Sinuque no Recanto É aí ou é lá? Canal Sinuque no Recanto Canal Sinuque no Recanto É Dessa você foi Dessa você foi Foi Caramba Ganhou? Ganhou? Ele passou Rapaz, dois minutos e dois segundos